Havendo o número legal e sobre a proteção de Deus, iniciamos o nosso trabalho. Está aberta a sessão. A presidência convida o senhor deputado Luiz Paulo para fazer a leitura da ata da sessão anterior. Senhor presidente, deputado Val da SEASA, a ata reflete com exatidão o ocorrido na décima sessão ordinária que, iniciada às 14 horas, encerrou-se às 17 horas e 6 minutos. Lida e aprovada a ata, passa-se ao expediente inicial. O primeiro orador escrito é o novo deputado Luiz Paulo, que dispõe de 20 minutos. Primeiro, eu agradeço, senhor presidente, pela generosidade. Já que o senhor está tão generoso, eu só vou ocupar aqui o púlpito por meia hora. Mas, senhor presidente, senhoras e senhores deputados que nos assistem de forma presencial e remota, senhoras e senhores telespectadores da TV Alerja, hoje nem intérprete da linguagem de livros eu posso saudar, porque também não está aqui. Mas já, deputado Val da SEASA, saudando as nossas telespectadoras da TV Alerja, porque dia 8 de março é o Dia Internacional da Mulher. Então, eu queria aproveitar o momento para saudar e abraçar todas as mulheres que nos assistem na TV Alerja, mas também todas as mulheres aqui presentes em plenário, porque é importante as políticas de reafirmação dos direitos das mulheres. Essa é uma questão central, deputado Val da SEASA. O senhor ainda é muito jovem, mas a cultura machista, e estou falando aqui do Brasil, instituído aqui no nosso país, ela vem desde a época do Brasil Colônia, evidentemente chegando aos tempos atuais do Brasil República. porque o homem, no mercado de trabalho, ele era sempre o garantidor do sustento, porque a mulher, nesse processo cultural, ficava cuidando dos filhos e do domicílio. isso fez com que o homem achasse que ele era o senhor dos senhores e que as mulheres existiam para servi-los. Daí essa cultura patriarcal, machista que nós temos até os tempos atuais. mas eu faço uma segunda leitura, senhor presidente. Esses mesmos homens, e eu estou falando culturalmente, foram verificando que essa posição machista era muito difícil para eles. ser provedor, não chorar, querer resolver tudo no braço, e pipipi, e pipipi, e pipipi, comecei a ser competitivo, e mais que competitivo, ser vencedor das competições, levou esse mesmo homem a ter muitas frustrações, muitas fragilidades. e muitos são tomados de ódios. E esses ódios, eles acham que pode ser contra a mulher que lhe seria sobremissa. E aí vem o rótulo de muitos homens que são misóginos, porque, em vez de amar as mulheres, odeiam. Misoginia é exatamente isso. E é isso que leva à violência doméstica, que leva aos bárbaros crimes contra as mulheres que são praticadas diariamente nesse Estado, tipificados como feminicídio. Ainda tem uma questão de mercado, onde as mulheres, em geral, têm remuneração para o mesmo serviço, na mesma faixa etária, 20% abaixo do que tem o homem, aos assédios no trabalho e nos meios de transporte. A V. Exª conhece isso bem. Enfim, só aí já tem uma sorte de questões da necessidade de ter leis que cabe ao Parlamento fazer em defesa das mulheres, mas também cabe ao Executivo assistir psicologicamente, juridicamente, às mulheres, principalmente aquelas de baixa renda, que não têm acesso aos modos para que se lêse livrar desses grandes dramas. Então, nesse sentido, Sr. Presidente, as deputadas da Casa, que nesse mandato são 15, houve um crescimento em relação à legislatura passada, são aquelas, em geral, que estão à frente dessas lutas. Mas nós, que somos deputados, temos que estar do lado, absolutamente comprometidos com esses projetos. Então, aqui foi listado num panfleto que está aqui às mesas, quatro, oito, onze leis aprovadas por essa Casa, de 2006 até 2021, exatamente nesse sentido de serem leis de defesa das mulheres. E este mês de março, porque, apesar do Dia da Mulher, no meu entendimento, tem que ser todos os dias do ano, e não só o dia oito, que é o simbolismo do dia oito, mas, nesse mês de março, a presidência da Casa já determinou, e é justo e correto, que as pautas sejam preferencialmente sobre os projetos de leis que decorram, que tenham propostas de proteger as mulheres de todos esses preconceitos e discriminações existentes. Consagrando o mês de março como o mês das mulheres. Então, senhor presidente, eu só queria trazer essas ponderações, prestar aqui homenagem às mulheres e o reconhecimento que são realmente lutadoras, batalhadoras e que conseguem êxito com muito mais esforço que os homens, senhor presidente. Muito obrigado. Parabéns, Luiz Paulo. Não havendo mais orador escrito, o presidente suspende a sessão até às 15 horas, quando retornaremos com a ordem do dia. Está suspensa a sessão. com a ordem do dia. com a ordem do dia.